A glória da segunda casa será maior do que a primeira O que o Senhor quer dizer com essa palavra? Não quer dizer que nós vamos receber uma grande bênção, um terreno Mas Ele fala que a glória do céu será maior do que essa aqui Eu tenho certeza, aleluia, que você quer ir pra lá também E sim como eu quero, amém? Feche os olhos, busque a presença do Senhor nessa noite O mundo está em guerra, nação contra a nação Morres, terremotos, total destruição O mundo está em crise, segue pra destruição E a inveja está dormindo, desperta a geração Mas o horário, uma predição, a casa de Israel Ouçam minha voz, nesta geração De hoje trevas, e não de luz Está chegando, sobre a terra Buscai o bem, que vem de Deus Estabelecei, juízo na porta Seja marcado pelo sangue Pois só assim, Deus lhe protegerá Em todas as ruas podem se ouvir gritos de prontos Sou Deus, que escureça o dia como a noite Eu chamo as águas pra cobrir a terra Posso consumir este mundo, trovando também Pois salvarei os que me amam, os que conhecem E eu sou Deus, ser exaltado sobre a terra, céu e mar Eu sou Deus e não me deixes agradecer Minha palavra é igual, não voltará Aleluia, glorifique o Senhor Aplanai, aplanai O caminho para o rei dos espaços Santificai, santificai Renunciai os seus desejos, sua carne O rei vem aí No dia que Deus me deu essa missão Ele falou mesmo pra mim Aleluia, muitas pessoas estão passando com a Bíblia Debaixo do braço e dizendo que era cristão Aleluia, Jesus falou É o tempo de eu purificar a minha igreja É o tempo de eu santificar a minha igreja Aleluia, de repente muitas casas começaram a tremer Aleluia, algumas delas, a maioria delas começaram a ruir E somente uma casa permaneceram dentro de Jesus Porque somente uma casa Jesus ficou de pé E Jesus disse, transformados serão os ímpios E eles não serão mais, mas a casa do justo ficará de pé Aleluia, podem vir ver da rua que for Podem vir a tempestade que for Podem vir ruína que for no mundo Mas a casa do justo permanecerá E todas as ruas podem se ouvir gritos de pranto Sou Deus que escureça o dia como a noite Chama as águas pra cobrir a terra Ele chama as águas Posso consumir a chino do fogo também Mas eu salvarei os que me amam Os que conhecem Que eu sou Deus Ser exaltado sobre a terra, céu e mar Eu sou Deus e não me deixe escabecer Ninguém brinca com Ele Minha palavra Vem vão ao altar Pode passar o céu Pode passar a terra Mas a palavra dEle não passa Aplanai, aplanai O caminho para o reino Se esforça Prepara o caminho nessa noite Santificai, santificai Denunciai os seus recente e sua carne Eu vou cantar mais uma vez essa estrola que eu quero dizer pra vocês assim Aleluia A igreja muitas vezes tá dormindo Muitas vezes tá desanimada Eu não sei Aleluia Mas eu creio que aqui nesta noite também há virgens prudentes Pode ser também que tenha lenças aqui nesta noite Que estão dormindo mas sem azeite reserva E esta hora é uma fortuna Pra você buscar azeite na presença do Senhor Desperta do que dorme Levanta dentre os pontos E Cristo vai te esclarecer nesta noite Só fica dormindo quem quer Porque a chama do evangelho tá acesa na terra A presença de Deus tá acesa no meu coração, no teu coração Aplanai é tempo de preparação O caminho para o reino se esforça Santificai, santifica tua vida Santificai Renunciai 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 os seus desejos Sua carne Aplanai Aplanai O caminho para o reino se esforça Santificai, santificai Renunciai os seus desejos Sua carne O rei Vem aí O rei Jesus Vem aí Aleluia